Esse é o Ikunseoi que o Toshihiro Koga fazia. Ele faz o Ikunseoi para o lado destro. Ele segura normalmente na lapela ou um pouco mais ao lado da lapela. A entrada de perna dele é a diferencial. Ele vai começar com a perna contrária. Ele dá um passo com a perna contrária. A segunda perna, ao mesmo tempo que entra o braço, ele entra dentro da perna. Ao mesmo tempo agora ele suspende e puxa igual a perna. E faz a projeção. 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 E faz a projeção.